Pensou de dormir sozinha esperando por mim E nesta noite resolveu dar fim Na sua longa e maldita espera Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada Se na verdade não adiantou nada Ser mulher direita conforme ela era Ela decidiu abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas Que fazem ponto naquele local A minha vida, muito mais errante Agora continua Transformer a esposa em bonheta ruma A mais nova dama do som de cristal